Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo Vem curtir aqui com a gente Pode LOL Eu jogo LOL pra caralho Que da hora Fez calor Cara, como que eu vou dar olé nessa lompra Essa lompra, essa lompra Isso aí é um castor, reconheço por causa desses dentes Um castor, eu falei, o que que eu falei? Essa lompra, essa lompra Ah, pateta! Eu não sei evitar Eu não sei Vocês estão dando risada do meu pateta Meu pateta silversus Vai, vai, não dá Não consigo, cara Não vai, fica muito horrível Aqui Tomei na bunda, né, mano? De primeira Ai, que cagada Se limpa aí, meu irmão Quero fazer de novo Hoje eu live tava bugando Nossa, que cagada Eu tinha certeza que eu ia morrer ali Aqui, o bagulho é doido, mano Barato é louco Barato é louco Olha a sereia, rapaz Vral, eu dei voadora na sereia, jogo Jogo Eu dei voadora na cara da sereia Como que eu não matei ela? Não sei Deixa eu dar uma voadora em você Pra você ver se eu não se Jogo no cacete Fireworks aí, que bonitinho que é, mano Ah, cara Que mentira Vai tomar no cacete Filho da cacete 39 pessoas curtindo a live aí Caralho Maldito Filho da cacete Sobrevira o jogador Aí eu vou lá e erro A voadora Pau no seu cacete Ah, cara Que imbecil, cara Caralho Que chefe tosco, velho Mano, você é doente Chefe tosco, cara Chefe tosco, cara Pau no cacete Caralho Não adianta Não adianta É um filho da p*** Desse chefe Tática do Street Fighter foi, ó Legal Filho de uma p*** Chefe retardado Cara, que chefe imbecil, cara Não vem tirar minha espada, não Se você não tem espada Não vem desespadar os espadeiros Esse do Super Nintendo Ah, pula Filho de uma p*** Ô, mano Que cacete Ficou pensando na chuva, bicho Fiz de propósito Nem o c*** Eu não acredito nessa p*** Amorou Ah, mas aí também Olha, olha, olha Como? Como? Alguém me fala Como? Problema grave Pulo Nossa Ai, ai, ai Filho da p*** Eu fingi no que tava chorando Eu achei que ele ia falar meu toba O meu toba Imagina O meu toba aí também O fazedor de xixi Caramba, velho Esse é nostalgia demais Saudades manchete, hein, cara Que era a paz que o inimigo destrói Caralho, o mundo de Bob, mano Meu Deus Meu Deus do céu Que é isso Que é retro level até o talo, rapaz Pelo menos o chefe do estágio É fácil pra caramba Ah, meu Deus do céu Que que foi isso Morreu Ué, que bug é esse, mano Olha esse bug Sinistro Sai daí Não, essa luta contra o dragão Já pode esquecer Uhul Uhul Ai, 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 caralho Achei que ia morrer Mas chupa aqui, dragão Droga Fechei comigo Esse jogo é sombrio Não teria uma música animada dessa no meio do jogo Música de outros jogos Mas que difícil que é isso aqui, hein Vaza, 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 vaza Não consegue, né Não consigo Não consigo Meu Deus Ah, caralho Como que eu vou Caceta Deixa eu ver Ah Depone Finalmente, cara Ai, 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 ai Caralho, bicho Vai me estrupar assim mesmo Sem dó nem piedade Manolo, que bicho apelão Mano, para de defender, faz favor Não Como que eu vou te bater? Se vira nos 30 Não Olha lá, mano Para de defender Não Para de defender Não Para de defender Não 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 Como que bate nesse filho da p***? Ele só defende, mano Caralho Vai tomar no p*** Arrombado da p*** Cara, por que que ela mira no cara que tá na p***? Que pariu, véi Ô, jogo, filha da p*** Mirem quem tá perto, ô, demônio da p*** Olha lá, mano Mira no cara que tá na sua frente Sua mula Dá vontade de deixar morrer Dá vontade de deixar morrer Que chudinco, rapaz Tomou Tomou, né? Tomou, rapaz Vamos tentar matar com a fraqueza agora Vamos ver o que que vai acontecer aqui Agora vamos... Ai, meu Deus Tomei na bunda Não, mano Meu Deus Nossa, que mitada, véi Uh, meu Deus Que foi isso, cara Conseguimos achar um cantinho ali Não me pega Uh, uh Oh, o jogo é difícil, hein, molecada Mas até agora eu tô indo bem, hein Posso ter me amaldiçoado nesse momento Mas até agora eu estou indo bem Unimuxa Nossa, o que que eu fiz aqui? Hello Ah, mentiu que eu não tinha o pulo duplo ali, mano Como assim? Eu acredito Essa nuvem é o satanás Formos ao mesmo tempo? Meu Deus, cara Bateu a cabeça aonde, meu filho? Esse chefe Acho que é o mais embaçado que tem, cara Além dele ser difícil de matar Ele rouba seu life, cara Ele rouba HP, véi Tipo, você mata o chefe e morre depois Porque você cai na lava, tá ligado? O cara que não toma cuidado Sofre, filho Não, eu pulei Caraca, o que aconteceu, cara? Morreu Caralho, mano Não tá fácil não, véi Yes Yes Yata Porra Uh, 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 uh Yes Yes, 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 yes Uh, uh É nóis, molecada Tá pensando o que, mano? Que é jogador desse negócio, rapaz? Jogador desse negócio Pô Caralho Nossa senhora, mano Aí eu fico doido De pedra Vou jogar com o Bez aqui Ele é forte Nossa senhora Florzinha do cão, véi Meu Deus, cara Eu não quero pegar essas florzinhas, não Na moral Sou vida louca, hein Ah, Mário Mas você também é vesgo O Mário é vesgo Eu pulei Uuuh Não Bom rio Não Bom rio Aí, agora vai, hein Bom rio Eu não aguento Mas já é o tio Vem pra cá Vem pra cá Oi Onde a gente vai primeiro Onde a gente vai primeiro Tubarão bombado, filho Ó, eu vou falar um negócio, hein Talvez Eu mordo a minha língua daqui a pouco Talvez Mas tô achando fácil pra caralho, hein Sabe de nada, inocente Brincadeira É que eu cantei só um pouquinho Eita Eita, fila da p*** Como assim, mano? Meu Deus, o cara juntou quatro bodegas, mano Começou Começou a ficar Complicado Os bichinhos aqui Agora, hein, mano Pai, como que o cara Já fez um bagunista Logo na primeira mão Filha da p***, mano Planta Dá pra pôr a planta? Vem como eu coloco Ixi Olha os inimigos Que esse cara faz, mano Aí vem com a carta De mil e oitocentos De ataque Como, mano? Como o cara Tem uma carta dessa No começo do jogo, véi Inocente Caramba Mil e oitocentos, véi Eita, p*** Eita Que o véio apelou, mano Começou tão facinho Que de repente Virou um satanás Acabou Acabou Pegasus Seu filho de uma p*** Chupa aqui, ó Chupa aqui Demônio Não contavam com minhas c*** P*** P*** P***